A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei que permite a trabalhadora adiar o início da licença-maternidade se o recém-nascido permanecer internado por mais de três dias. Segundo a PL 8702 de 2017, a licença começaria a valer após a alta. Hoje, a trabalhadora gestante tem direito à licença-maternidade de 120 dias, podendo pedir o afastamento a partir de 28 dias antes do parto. Quem não tem carteira assinada e é filiado ao INSS tem direito ao salário-maternidade pelo mesmo período. O projeto não explica como deve ser feita a comunicação ao empregador, nem como ficaria o pagamento do salário no período de internação da criança.